O que é muito fixe? O que é fixe? É. É uma coisa que nós nunca jogámos e é bom experimentar e é muito, muito mesmo. Ainda precisa ganhar, não foi? Sim! É muito importante. Viva o Basquete! Viva o Basquete! Viva o Basquete! Viva o Basquete! É para nós uma alegria muito grande termos aqui este encontro de mini-basket. A modalidade não existe ainda com força em Paredes. Está a iniciar este ano um projeto ligado à União Sport Clube de Paredes com um atleta credenciado que é o Raul, que chegou a ser capitão da Seleção Nacional e capitão do Sport Clube de Porto. e este evento, em colaboração com a Associação de Basquete do Porto, é para nós importante que é também uma forma de divulgar esta modalidade. É importante para o município ter um encontro como este, mini-basket, porque acaba também por ser uma forma de dar a conhecer a modalidade. Foi importante termos cá os jovens de Paredes a participar. Os jovens que participam nas atividades de enriquecimento vinculares nas nossas escolas de primeiro ciclo. Vieram cá, estiveram cá. Participaram em colaboração com a equipa do Paredes Basket que está ligada à União Sport Clube Paredes. Uma equipa que está a dar os primeiros passos. E esta aposta, em conjunto com a Federação de Basquete do Porto, é um pouco isso. Também é uma forma de dar a conhecer esta modalidade e envolver os jovens de Paredes. Eles passaram por cá hoje, tiveram a oportunidade de conviver, tiveram a oportunidade também de mostrar aquilo que foram aprendendo ao longo dos tempos. Portanto, acaba por ser um dia importante para nós. Vai ser uma modalidade que eu penso que no futuro vamos ouvir falar dela aqui no Conselho de Paredes. Os intervenientes em cada um dos campos. Cabo 1, o escadal 22. Vamos lá! 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 E aí